Vamos! Queria jogar no mapa novo, mas os caras do PC não jogam. Nunca vi. Não sei lá, a partida que eu joguei no mapa novo ontem. Nem me li, só que eu de sniper. Seis kills, só de sniper. Eu de sniper não consigo acertar nada. Ah, mas eu também estava direito em X e silenciador, aí também pode ir lá. Mas dá para a gente pegar lá mesmo. Pois é, lá não vai rolar não, né? Ué, que lugar é esse aqui, cara? Eu não lembro de ter vindo aqui. Eles mudaram algumas coisas nesses ma... Ah, está aqui a serralheria, né? Serraria, serralheria. Nossa, sacado. Acabou de sumir aqui. Eu já fiz cada treta aqui nesse cenário. Beleza, já estou armado, já. Estou com uma bela arma, com uma mochila. Eu quero a mochila agora. Ah, está longe, eu vou ver se eu acho uma aqui. Ah, acho que eu achei já. Não, é um capacete? Nossa, mano, que isso? O capacete estava maior que uma mochila. Eu olhei ele aqui, caramba, parecia uma tartaruga de tão grande. Sério, um capacetezão. Que isso, rapaz. Tem um bug que no celular você consegue matar por trás da parede, tipo, o cara está atrás da parede, no PC eu não sei. É tipo, atravessando a parede com a arma ou não? Não, tipo assim, eu estou... Vem, você está aí dentro dessa casinha aí. E aí o Bele começa a atirar no C, pega e tira. Ah. Se tiver, você vai rir dele. Opa. 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 Não apareceu, né? Só deu para ouvir o barulho. Então. Safe dessa vez vai fechar no canto aqui. Olha o Pantera Negra, olha os caras loucos. Pô, Noob, caramba, cara. Esse negócio do nome deles aqui no jogo, eles têm que mudar isso aqui. Quase desci o tiro em você, velho. Tipo, o nome estava longe, sabe, do teu personagem. Eu pensei, caramba. Ah, nossa. Eu estava assistindo live esses dias, mano. Está com esse bug, dá mó bonita de assistir. Parece que o cara não é um gatinho, mas na verdade é um amigo, nossa. Nossa. Pois é, cara. Está mó zoado esse nome aí ficar meio longe, sei lá. Nossa, essa casa aqui está bustada, hein. Vai dar bombardeio aí, tá? Você viu? Nossa, caiu um negócio em cima de mim. O que? Um drop? Nossa, que susto, velho. Não, uma bomba. É e acho que eu peguei aqui. Uma bomba só assim nãoveu. Você fechou a porta. Vou embora na casinha que está aqui. Caiu mais um! não sei como é que eu abri o negócio nossa nem bugou, o que deu? os números do med kit, cada um tem um número, está tudo invisível nossa de novo gelei, eles tem que arrumar isso aqui, eu juro que eu fiquei até em silêncio que eu olhei e pensei, caramba, tipo, o nome ficou longe de você, eu pensei que você estava lá no fundão, achei que esse cara que estava vindo aqui não era você se eu tivesse um silenciador ia começar a atirar a gente está bem de boa só que não, eu estou de 12 mas tem uma smg aqui pelo menos não né ah, mas dá 8 de dano essas coisas aqui já dá 100 tiros pra arrumar melhor que nada o que a gente faz? tá, deixa eu ver, tem que atravessar o rio né não não não, tecnicamente a gente está de boa aqui opa onde estão esses caras? estão na estrada, eu acho tem e o que dizer desses caras que eu ouço barulho de carro eu vou ativar aquele negócio de opa deixar pular tem tiro bem aqui perto, noob tem, é porque tem um drop ali né tem um drop ali em cima rolando treta aí trocando farpas tem um drop NW você vai no drop seu louco? não né você agora foi, foi noob noob, não era bom a gente ficar na casa? nossa, tem dois airdrop tipo, o cara vai pegar o drop e vem pra cá então dá pra gente matar ele e pegar o drop dele porque o serviço que ele teve lá a gente não pegou ele traz aqui o queijo se a gente tivesse ficado ali dá pra pegar o drop né tô olhando se eu vejo alguma movimentação, não vi ninguém deixa eu ver é, mais uns segundinhos aqui já termina de fechar e a gente vai ver que vai ficar essa parada na louca hein tá, tem quantos por 30 já é? ainda tem gente pra caramba, vai dar uma matança agora aqui porque o espaço já vai ser bem pequeno agora é a hora do abate tu já, tu não matou ninguém ainda né? eu acho que é o Android 7 que bugou meu celular tá, mas tu tá usando o Discord nele? tô usando o celular e usando o Android 7 ah pô, será que eu atualizo o meu Moto G? nem sei se eu vou atualizar com o Android 7, acho que se pá não vou cara pra mim tá bugando a net não tu já resetou teu celular? muita gente fala e realmente, às vezes arruma os bugs e tu reseta o dia que eu perdi a conta a gente vai ter que passar pelo lugar, ó não Nubi, cola aí vamos nas casinhas ali da frente ó, já passaram aqui ó, vai cair outro drop aqui ó quer apostar quanto que tem cara aqui nessas casas camperando mano, na moral caiu ó, caiu o drop ali já ó onde Nubi? vai cair dois, ó caiu um ali no 280 caiu um nossa, caiu fora do gás né? ah, tô vendo tô descendo aqui não, caiu fora do gás tô numa boa, tô curtindo num batidão vamo lá Nubi só esse dele é só casa rosa aqui duas mira 4x ok vamo operar esse drop ô Nubi, quer a mira 4x? você provavelmente faz um bom uso dela eu não posso cair, eu nem armo assim o SMG não pega essa mira tem aquela sniper RP aqui, quer ou não presta mesmo? se vendeu? é peraí, deixa eu ver de novo aqui, né? peraí, vai te ver vai te ver vai te ver vai te vencer a ver, vai te dar a minha ó, gravei uns trechos das minhas melhores partidas de Rainbow Six cara, acho que eu vou comentar e vou postar no canal Ficou muito da hora as partilhas que eu fiz, né? Pô, o jogo é da hora, mano. O que é que tu falou, Nubo? Online? É, online. Não, não, gravei a campanha, tio. O melhor momento da campanha. Ah, que raiva, mano. Não dá pra ir no drop, velho. Por que não? Tá fora da safe? Não, porque, tipo, eu não tenho agilidade no PC. Se fosse no celular, eu pegava aquele carro ali e em todos que estavam aqui. Mas tu tá jogando com o mouse? Tô. Não, agora aprendi a jogar com o mouse. Aquele dia lá eu tava um lixo, porque, tipo, eu não conseguia mexer o mouse. Tava numa mesinha muito inteira. Eu tô com medo de ter cara dentro do TikTak. TikTak, né? Porque tem um monte ali. Ô, Nubo, pelo menos décimo lugar hoje dá pra pegar, né? Nessa partidinha aqui. Olha só, já tem vinte e dois. Não, o melhor de tudo, que nem você tava falando lá, de... Se eu já ganhei alguma partida, se de começo, já de primeira. Essa partida que eu tive ganhado de primeira, eu matei só um cara. Eu tenho que matar um cara e por causa do outro. Tem hora que dá a impressão que isso... Tem... Olha... É que nem veio hoje um inscrito meu na minha live no Instagram, perguntou bem assim, Marcelo, vale a pena comprar um iPhone X pra jogar Subway Surfers? Eu falei, mano... Eu falei, mano, você vai comprar um iPhone X pra jogar Subway Surfers? Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Sabe o iPhone X, né? Pô, sete conto no Brasil. E o cara me dizia que quer comprar pra jogar Subway, para, né? Pô, olha pra tiro. Deu pra fazer um tiro. Quer comprar um iPhone X pra jogar Subway? É. Que na hora que você falou, cortou. Né? Ele perguntou pra mim se valia a pena comprar um iPhone X pra jogar Subway. Falei, pô, mano. Falei pra ele pesquisar, é melhor de jogos para Xbox, ele vai ver o que é isso. É, eu falei pra ele, é a mesma coisa que você comprar um Xbox One pensando em jogar Minecraft. Eu falei, pô, pô, sério, ó. Tipo, tudo bem você jogar o Minecraft, mas... Você não precisa comprar um One pra jogar o Minecraft, né? Você pode jogar em qualquer PCzinho, qualquer celular você joga no Minecraft. E jogar Minecraft, você tem que comprar um Xbox One X pra jogar Minecraft. É, é claro, né? Senão nem joga. Não vale a pena. Olha só. Olha o Xbox One aqui, ó. Taca no meio, ó. Se eu ganhar jogando de MP7, eu paro. Nossa, eu me denuncio, meu. Cara, acredita que eu não vi nenhum inimigo aqui, ao menos não que eu lembre. Ah, cara. Falei, chora, gente, o gajo aqui, eu não tenho nem visto. Pô, aí é GG. Eu vi também. Estou dando uma olhadinha aqui. Só que tem hora que o silenciador buga, né? Ai, 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 nobizeira. Vamos sair daqui ou vamos esperar aqui a safe fechar? Olha, se a gente ficar aqui, vai ficar um vídeo chato, né? Olha o drop. Ah, não. O drop, velho. Que jeito. Opa. O sânico. Não, mas eu tô achando que esse tiro aí... Ah, meu céu, eu vou quitar depois dessa. O cara tá de barrito e com silenciador. Ixi. Nossa, barrito e com silenciador, meu amigo. Não tem jeito. Estamos ferrados? Essa é a... Nossa, se ele tiver com 8x, aí sim, aí pode quitar. Nossa. Se você achar onde ele tá. Então, então, então vamos ter que esperar aqui dentro, né? Porque se ele tá de barrito, com certeza ele foi mais drop, né? Ele tá... Tá gostado. E o bucho tá perto. O bucho. Tem que tomar cuidado na porta aqui, tudo bem? Eu tô aqui embaixo. Cara, eu tô com pouca munição. Ô, tu tem colete nível 2 já? Tem um aqui embaixo. Nossa, tá no ultra essa porra. Nossa. Porcaria os gráficos. Pensei que tava no... Tô no guia de energia. É, no guia de energia, vai terminar safe, aí vamos ver se a gente vai ter sorte de novo. Duvido, né? A gente tem que ser muito cagado pra fechar na gente de novo. Olha, eu tô sentindo que vai fechando. Sentindo que vai fechando. Vai fechar na gente? Já tamo em oitavo já, GG lá. Porra. Só na camperagem, né? A vitória é agora. Escuta o tiro de barro de silenciado. O cara sai chorando. Aí não dá. Ô, mas fechou perto. Ainda bem. Eu vou indo lá. Vambora. Cuidado com esse cara de barro. Que é um tiro, Valor. A não ser que vocês tenham de coletar 3, 1, com o energético e... Tomei dano pro... Ah, mano. Vou até trocar. Não quero 12. Vou pegar a submetralhadora. Ah, legal seus... Tem munição? Tem, rapaz. Tem mira. Trancado. Trancado. Tá certo. Ô, Lube. Tem coisa pra curar essa vida, hein? Tem. Aqui vou usar um energético. O negócio aqui é usar rosas pra curar. E quem não sabe que rosa não é cura? Todos os males. Subindo lá, Clube. Tem dois drops aqui. Se a gente subir ali, é pisar pra morrer. Só que pra ficar aqui embaixo também. Então, não é sorte, né? Quem tá ferrado de qualquer jeito? Pisei na montanha e eu tenho tiro aqui. Sério? Deu tiro? Já deu tiro aqui. Ihhh. Como eu vou subir? Não tenho nada a perder mesmo. Tô sem rímpio, tô sem ar. Ah, vou esperar. Vou esperar fechar. É, espera aí que eu vou dando a cara aqui. Ah, Lube. Não seja louco, cara. Espera que eu perdi. Tá, mas agora fudeu. Agora eu sei pra onde. Ó, tem cara aqui, hein? Se eu travar... Ó, o cara aqui na minha frente. Não vou atirar. Passou na minha frente, cara. Ele vai indo aí, ó. Por onde? No N. Pelo N. Vou tentar pegar lá. Só que eu tenho mais medo de travar aí também. Ai. Ah, achei ele de barro. Ah, na hora que eu fui dar o tiro de 12, não pegou. Ele tá ali no W. Em cima do W. Aqui, denunciado com sucesso. Não, não tem uma partilha que quando eu morro eu denuncio, cara. Ó, ele tá luteando. Ó, tem um que desceu. E vai agachado, ó. Aqui. Ai, na hora que eu apertei. A partilha. E essa shot de dois tiros é... Cadê? Você tá ali, ele está no W. Conhecido. Beleza. Apesar que você tá longe, você tava a 180 metros. Ai. Ah, o carinho ali na esquerda. Na esquerda, na esquerda. Do lado da árvore. Ah, eu vi. Eu vi. Ali. Tô vendo na direita também, eu vi o movimentozinho. Tô vendo um passando lá em cima no S. Aham. É duo, né? A gente tá de duo. Então, os caras vão ter que se matar aí. Tem uns caras aí que são... Tem que ver se eles não são parceiros. Olha lá. Eles são parceiros. Tem um no 150. Vamos ver se o do S mata ele. É, não matou. É a primeira pessoa. Tá, você já sabe que tem dois ali. Onde é que eu me escondo aqui, Nubi? Não tem lugar pra se esconder? Não. Tem. Tem. Vai nessa árvore aí, ó. Se bem que ela não tá seca. Tem um cara na moitinha parado. Aqui? Não é? Não. Lá em cima da montanha. No 255, mais ou menos. Ah, eu tô vendo um lá. Mata esse aí, vai. Não, eu não vou conseguir. Vai. Ah, não, não, não. Tira agora, não. Isso. Vai, 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 vai. Agora que ele tá parado. Isso. Mas tá com que arma? Nossa, que precisão de lixo. Ah! Ah! Foi uma também, né? Eu vou assistir agora. Agora eu vou assistir. Mas foi uma também, né? Foi uma. Eu tava com colete. Eu tava com colete e dois, cara. Capacete, acho que era dois também. Será que a WM tá mais forte agora? Porque antes ela dava só 50 de dano. Deu 84, HHS. Vamos ver. Quando eu coloco pra assistir, é o cara que me matou, né? Quando a gente já morreu os dois. É, isso. Aí, tipo, se matar o cara, você assiste o cara que me matou. Vamos ver, então. Como é que vai terminar, já que tá nos últimos aqui? Tem quatro. Deve ser duas duplas, né? Não, tô achando que esse cara tá solo. Não tem ninguém ali, cara. Ah, essa daí que é a M14. Tá na mão. Só conhecido, cadê esse cara? Ó, cara, na frente dele, ó. É duro, meu irmão. Deve ser o W. Tem cara burro, velho. De capa 1. Meu Deus. Errou tudo. Três. Errou. Será que... Não, não é aquele. Se for um duro, ele tá por ali. Que? 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 Foi assim, tipo... Não, mano. Muito estranho isso. O cara tava andando, ele parou no mesmo segundo. Pá! Matou e encerrou. Que foi isso, velho? Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.